E aí, aventureiros, beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Hoje, dia 7 de setembro de 2024. Precisamente, 7h50 da manhã. Atrasei, eu queria sair um pouco mais cedo. Fui tomar um café, fui preparar as coisas e demorei um pouquinho mais. Mas estamos saindo daqui agora para Miraíma. É lá no balneário do Mulungu, Jãozinho do Mulungu. Beleza? Daqui a pouco nós estamos por aí. Daqui a pouco, um pouquinho mais, né? Daqui a pouco, depois de Canindé muito, pertinho de Sobral, uns 320 km. Beleza? Então segue a gente aí. É nóis. Então, aventureiro. Abasteci ali agora. Ô, não abasteci. É... tem ainda 4 pontos. Eu vou deixar para abastecer só em Quixadá. Além de ser mais barato. É... E dá um percurso melhor. Eu agora, saindo aqui de Banabuiu. É 8h11, aventureiro. Eu falei que ia sair 7h. Mas não deu. Então vamos lá. Vamos seguindo aí. Saindo aqui de Banabuiu. Sentido. Miraíma. Olha, aventureiro. Passo chegando aqui já em Quixadá. Passando aqui pela polícia rodoviária. Estadual. Turma hoje não trabalhando. Estão parando tudo. Tem umas mulheres aí. Ó, eles abriram aqui tudo, ó. Deve fazer aqui um loteamento. Está parecendo, né? Um loteamento. Xadá. Entra para cá para esquina, se quiser. Mas nós vamos... Nós vamos lá no Poço de Ipiranga, aventureiro. A gente gosta de ir lá, né? Sempre passando por aqui. O Poço de Ipiranga. Às vezes a gajeta é mais cara. Mas... Nós vamos no Poço de Ipiranga. Onde eu deveria passar aqui, porque é o negócio do óleo. Estou precisando comprar, mas não dá. Essa região aqui... Eu não sei que Xadá aqui... Como é que vai ser. Mas vamos seguindo. Chegando aqui nessa parte aqui de Xadá, né? No Trevo aqui, ó. Eu sempre venho por aqui. Sabe para passar no Poço de Ipiranga? Anda muito mais. Anda quase dois quilômetros a mais. Aqui é a direita, aventureiro. É sentido Morada Nova. Reto. Fortaleza. Mas... Nós vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui no sentido de Xadá. Sente que Xadá, né? Aí depois a gente sai. E vamos no sentido Choró. Aí é que começamos. Agora que nós rodamos 57, aventureiro. Para 320, tem um bocado ainda, né? Tem 280. Como é que está gasolina? 5,98. Está? Está aí. Não valeu a pena porque o tanque está cheio ainda. Bom dia, Nazaré. Vamos completar, Nazaré. E aí, aventureiros? Estamos aqui em Xadá. Não era para a gente estar bem na frente, né? Mas estamos tranquilos. Xadá, passamos aqui no Poço de Ipiranga. E vamos dar uma saídinha agora. Agora nós vamos seguir aqui. Sentido... Choró. Beleza? No Poço de Ipiranga, tem mais coisa. Mais tarde nós estamos em Miraíma. É de bola, aventureiro. Juntos. Aí, aventureiro. Vamos sair aqui de... Do Poço de Ipiranga, né? Estamos aqui no... Estou ouvindo um teco, teco. Será que é atração? Passei um óleozinho ali também. Estão passando aqui... Em Xadá, né, meu dureiro? Estão passando aqui... Estão passando aqui no Poço de Ipiranga, né? 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 aqui o trânsito tem uma parada tinha uma carroça aí na frente acho que o trânsito estava devagar a política aqui também está está indo olha só entramos na motocicleta aqui sem querer você é 13 você está doido entrar numa motocicleta dessa aqui é brincadeira não sai fora é isso que eu vou fazer eu vou sair fora depois desse sinal aqui eu acelero a riada do 13 não dá pra ficar andando não é mas vai nós consegui passar na frente daquela motocicleta mas aí pegamos aqui um desvio que eu acho que está tendo algum vento vento oi jovem ou oi jovem eu estou querendo sair pra choró como é que eu faço é pra cá eu quero ir pra choró eu quero ir pro choró como é que eu faço é aqui que eu saio porque o GPS manda você tem que ir por aqui voltar você pega a direita não se eu for por aqui eu saio lá não sei o que não é a contramão está fechado lá em cima também é a contramão está fechado lá em cima também e o pessoal não o pessoal da marcha ele está fechado dá não dá não eu vou voltar aqui na contramão aqui não vai voltar por aqui não então deixa eu fazer a curva aqui valeu obrigado o vetro era mandando eu voltar aqui porque não dá pra ir lá não aí eu vou sair lá atrás da praça aí pega direito é beleza você vai direto vai pegar aquela rua lá não é isso aí dali pra frente eu já sei porque aqui deu uma travou um bocado de coisa eu não sei como é que está é que eu estou indo pra sobrar meu amigo então tem que andar salhado depois da praça lá beleza valeu obrigadão é meu amigo aqui o negócio aqui complicou viu mas é de valor que eu tinha que eu podia aqui pode então eu amo aqui e garrafamento aqui setembro né aventureira é isso mesmo até bicicleta está vindo aqui na frente vamos nós vamos passando se o meu senso o GPS aqui não sabe as ruas estão travadas né medreira então estava mandando eu ir para o outro canto normal aqui agora até onde eu sei eu vou ter que passar aqui e dava para ter entrado aqui eu acho que dava para ter entrado ali mas vamos aqui eu acho que aqui também eu saio é bom que para essa rua aqui em Quixadá por exemplo eu não lembro nunca tenho andado não unicatólica ah vai saindo aqui até universidade católica de Quixadá uai estou saindo aqui mas está muito distante eu vou para cá eu não vou para ali não deixa eu ver se eu me sintonizo aqui rapaz asfalto até na rodoviária as ações onde é que eu estou agora é tranquilo a aventura eu tive que mudar o percurso de novo outra parte da cidade no centro lá fechada aí eu vou dar uma volta por aqui aqui é aventureiro paramos ali no bocado de canto viramos para um lado para o outro aí chegamos aqui na 0,60 agora estamos mais tranquilos aqui nós já estamos saindo de Quixadá 7 de setembro aventureiro então trânsito muda tudo fecha rua fecha a rua o pessoal no desfile aqui né aqui né E é isso aí Saindo aqui de Quixadá Também A gente vai passando por um carro aqui agora O carro deu sinal de luz duas vezes Isso normalmente Acontece quando tem um ablito da polícia aqui na frente Não sei né Nós estamos aqui Saindo de Quixadá agora Chegando nem no trevo que vai pra Itapiuma ainda Ah, é coletor de tráfego Então dá pra gente andar um pouco mais rápido Aí o cara também aqui vai preocupado Ele vai bem devagar Isso é pelo aviso Sinal que o cara deu Tá secando né Olha ali Tem coisa ali É um cara andando a pé Ah, tô enxergando bem Tá indo pra Canidense Quer ver? Olha aí Roupa de São Francisco São Romero Olha onde é que tá aqui a Blitz aqui Aventureira Aí Tá ali E é Só olharam só olhar não, só olhou porque só foi um que olhou o outro nem percebeu o cara lá parou o carro talvez vai parando os cintas talvez tivesse alguém e é isso aí a aventura chegando aqui no Choró também está secando por aqui manda um salvo aí para o nosso amigo Irineu lá de Fortaleza esposo se eu não estou enganado acho que o nome da esposa dele é Marilene valeu Batre Irineu esse outro desembola acho que vai dar para ultrapassar aqui o Chifre 6,4 o Chifre de Chatar nós abastecemos de 5,97 olha o Choró olha os homens 6,48 o cara se coloca mais vale no final um quilômetro abastece no outro mas a política está aqui Duma do Choró vai dar um salvo também para o nosso amigo Nelson Gabilã não sei se vocês assistem se você é avisou para quem eu deu salvo eu vi comente aí estamos juntos pronto eu sei que você assistiu o vídeo nosso amigo Nelson Gabilã show de bola Nelson nossa amiga Cândida Lemos Cândida Lemos Ibanabuiu mas vai muito lá para o município de Cruz eu amo o Choró nunca tirei uma foto aqui poderia até tirar mas hoje não eu normalmente estou com pressa eu falo que não estou mas eu faço minhas viagens tudo cronometrado então acaba tendo que não é que eu precise mas eu ia sair seis e pouca da manhã para sete horas acabei de sair mais de oito então isso para mim já é um atraso mas não tem pressa eu marquei a hora para chegar tem que chegar hoje tranquilo e Deus fizer vai dar tudo certo aqui passando aqui pelo Açud Pompeu Sobrinho eu tenho tipo assim uma vontade porque não dá aquela vontade pode se tornar até sonho mas é muito difícil eu queria fazer uma viagem aventureira não iria demorar é por isso que precisa de dinheiro eu queria visitar todos os reservatórios Açud controlado pela Cogé do estado do Ceará são 157 aí requer um pouco de uma despesa um pouco alta vamos aqui na contramão mesmo vamos parar aqui para a gente só dar uma olhadinha aqui olha o pessoal pescando ali embaixo hoje dia 7 de setembro de 2024 olha como é que está o Açud tem água né Madureiro mas eu acho que não tem 10% se eu não estou enganado eu não sei não lembro 10% da sua capacidade mas é isso aí então vamos lá e aqui começa umas curvazinhas aventureiras cruel é umas curvazinhas bem cruel um girubuzinho aí mas é nóis vamos lá Tom Aventuras Família Sob Rodas Aventuras 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 Aventuras